Esse vídeo é pra que você entenda por que é que nós estamos completamente, absolutamente, inesoravelmente fudidos no nosso país. Sai uma matéria na Isto É, na sessão de comportamento, com o seguinte título Eles fazem a cabeça dos jovens, dos jovens dinâmicos, os jovens que querem saber, os jovens desejam saber. Estão aqui bem vestidinhos, você tem o Leandro Karnal, Mário Sérgio Cortella e o Clóvis de Barros Filho, os intelectuais brasileiros e diz assim Professores universitários de formação e intelectuais com respeito ao currículo Clóvis de Barros Filho, Leandro Karnal e Mário Sérgio Cortella se tornaram os maiores pensadores contemporâneos do Brasil Com a legião de seguidores nas redes sociais e milhões de livros vendidos. Vamos a cada um deles. Você deve ter visto um vídeo do Mário Sérgio Cortella, onde ele fala do treco, do subtroço, do troço. Você falou, nossa, mas que homem inteligentinho, esse homem realmente sabe das coisas, ele é muito inteligente sim, é muito inteligente. Pois é, Mário Sérgio Cortella é aquele que disse em uma entrevista em uma rádio Que tudo que é de esquerda simboliza aquilo que existe de bom no homem Talvez ele tenha se esquecido dos milhões de mortos pelos regimes socialistas e comunistas pelo mundo É aquele que diz que Paulo Freire é o maior gênio da educação no Brasil e talvez no mundo Você conhece sequer uma só pessoa, uma só pessoa, que tenha sido alfabetizada pelo método de ensino do Paulo Freire Uma só, que tenha sido alfabetizada pelo método de ensino dele, uma só Que diz a respeito, no programa da cultura, a respeito do Lula, da Lava Jato e do governo o seguinte As denúncias várias daqueles que hoje estão dentro das prisões também disseram no primeiro momento Que não tinha nenhum tipo de crime envolvido no que fazer Depois se comprovou, o presidente Lula cabe a ele com o seu advogado, que aliás é um ótimo advogado É um bom advogado É um excelente advogado, é aquele que diz que não existe nada no nome do Lula Quando o Lula está justamente sendo investigado por ocultação de patrimônio É engraçado Que ele consiga defender-se daquilo que virá Mas ele disse uma coisa que é certa Quando ele afirmou que no governo Dilma o combate à corrupção foi mais efetivo Foi mais efetivo? Como se o poder executivo tivesse algum tipo de controle Sobre a polícia federal, sobre os órgãos investigativos? Ah, muito bem É verdade, nós tivemos vários governos anteriores que o fizeram Mas como foi no governo Dilma que tudo veio à tona com essa exuberância Essa exuberância é toda a cúpula do partido, toda ela Ou estão presos ou estão sendo investigados por crimes de corrupção Inclusive a Dilma, que sofreu impeachment por causa de crime de responsabilidade Que é talvez um dos menores crimes que ela tenha cometido E ela até o momento não impediu, não eu entenderam, que isso acontecesse Não? Você não se lembra do Bessias? De todas as tentativas do PT e do governo de abafar e de barrar a Lava Jato? Inclusive difamando o juiz Sérgio Moro e a Polícia Federal? No seu entender foi assim? Pois muito bem Esse é um grande intelectual brasileiro, um excelente intelectual brasileiro O próximo é o Leandro Karnal aqui no Roda Viva falando a respeito do Escola Sem Partido É uma asneira sem tamanho, é uma bobagem conservadora É coisa de gente que não é formada na área e que decide ter uma ideia absurda Que é substituir o que eles imaginam que seja uma ideologia em sala de aula por outra ideologia É uma ideologia conservadora Qual é a ideologia conservadora, amigo? Porque ser conservador é justamente característica da ausência de ideologias Qual é a característica da ideologia conservadora? Então, como eu já desafiei algumas pessoas Me diga um fato histórico que você vai dar que não tem opção política Tudo bem Quido D'Arezzo, no século IX, nomeia as notas musicais Como Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó Qual é a opinião política disso? Me diga um fato histórico Cortar a cabeça de Luiz XVI Esse é o fato 1 de janeiro de 1793 Cortar a cabeça de Antonieta, 16 de outubro de 1793 Nós vamos dizer Que pena, coitados dos reis Essa é a opinião Ou vamos analisar como um processo de violência típico da revolução Isso é o que se faz na sala de aula E o mais engraçado é o seguinte Ele diz que a escola sem partido é um absurdo Sem nunca ter lido o que é o projeto E diz que quer que aconteça exatamente aquilo que o projeto escola sem partido quer que aconteça É realmente uma coisa maravilhosa É lindo demais de se ver E assim por diante Não existe escola sem ideologia Seria muito bom que um professor não impusesse apenas uma ideologia E que abrisse caminho para sempre para o debate Mas é uma crença em primeiro lugar fantasiosa de uma direita delirante E absurdamente estúpida De que a escola forme a cabeça das pessoas Imagina Você já foi em alguma escola na sua vida? Como são os professores lá? Seu professor de história, de geografia Como os garotos saem da escola? Como eles saem da escola? Absolutamente doutrinados com uma ideologia Que foi colocada lá na cabeça deles pelos professores Essa é a realidade É só a realidade Jovens saem líderes sindicais Os jovens têm sua própria opinião Ouvem o professor Vão dizer que o professor é de tal partido Jovens têm sua própria opinião Não são usados como massa de manobra Não se tornam líderes sindicais É engraçado Você já chegou a observar os movimentos estudantis? Você já chegou a observar a base de partidos como o PSOL, o PSTU Ou mesmo dentro da CUT Da união dos estudantes que vão lá Quebram tudo dentro da escola Mas não Imagina Eles não são doutrinados na escola De forma alguma Seu Leandro Karnal Os jovens não são massa de manobra Não E os pais e professores sabem Que os jovens têm sua própria opinião Toda opinião é política Inclusive a escola sem partido Eu gostaria de uma escola que suscitasse o debate Gostaria de uma escola que colocasse para o aluno no século XIX Um texto Stuart Mill Falando do indivíduo da liberdade do mercado Ao lado de um texto de Marx E que o aluno debatesse os dois textos Aí ele fala que é absolutamente contra a escola sem partido Sem ter lido o projeto, é claro E depois diz que gostaria que acontecesse exatamente aquilo Que o projeto escola sem partido diz Que seria o melhor em sala de aula Mas é brincadeira, né meu amigo? É brincadeira Mas esse daqui é também um grande intelectual brasileiro Leandro Karnal Os jovens querem saber através dele E tudo mais E nós temos aqui O Clóvis de Barros Filho Que diz que Pedofilia é um tipo de amor Puta merda Puta merda Pedofilia é um tipo de amor Qual tipo de amor você se refere, amigo? Ágape, Eros, Storge ou Filéu? Qual dos tipos de amor você está se referindo? É Eros? Mas nem isso é É uma doença Ele inclusive foi aluno da escola de comunicação e artes Meu pai foi professor O que pra mim é uma grande vergonha Pelo aluno que ele se tornou Não vergonha por meu pai ter dado aula na época É claro em que a USP ainda era uma universidade de respeito No mundo inteiro Mas é um negócio absurdo Diz que pedofilia é um tipo de amor Como diz esse artigo Um professor de filosofia que diz que a pedofilia é amor Deveria ser imediatamente destituído de sua cátedra Não por ter dito uma imoralidade Há imoralidades que são filosoficamente valiosas As obras de Nietzsche estão repletas disso Nem por ter feito apologia ao crime Ele pode ter dito o que disse com puro intuito teorizante Em tese sem desejo de incentivar Deveria ser destituído da cátedra Por incapacidade de fazer uma distinção fenomenológica elementar A pedofilia, pela sua estrutura mesma Nunca pode ser amor a uma pessoa Porque é fixação simbólica na sua imaturidade Isto é, numa situação cronológica passageira Você entende o que isso quer dizer? Veja como o cara pode dizer uma coisa dessa As crianças crescem Tornam-se adultas E perdem interesse para o pedófilo Que tem de buscar novos objetos de prazer Na mesma faixa etária dos anteriores Por definição A fixação erótica numa circunstância Não é amor a uma pessoa Qualquer pessoa no seu primeiro ano de filosofia Ou melhor, qualquer cidadão inteligente Sem treino filosófico Tem que ser capaz de fazer essa distinção Quase que instintivamente Mas o grande intelectual brasileiro não consegue É por isso que o nosso país caminha a passos largos A um futuro obscuro Um futuro negro e triste Por mais que você não saiba o que significa A mentalidade gramskiniana A escola de Frankfurt Por trás desses discursos Desses três camaradas Que é sempre Invernizado Com aquelas roupinhas engomadas E é aquele Aquele discurso intelectual Que é bonitinho Que é sempre Aparentemente em cima do muro É o isentão O maior problema do mundo é o isentão Hoje em dia É o isentão É o discurso isentão Com verniz de intelectual Coisa maravilhosa Por mais que você não saiba O que quer dizer Mentalidade gramskiniana E Aquela mentalidade Da escola de Frankfurt O discurso desses camaradas Está absolutamente inundado Disso E é dessa forma Que eles vão pervertendo Desde Desde aquilo que é Que está no topo Até aquilo que está lá embaixo Como a mentalidade rasa De Felipe Neto Cauê Moura PC Siqueira E o caralha 4 É por isso que Enquanto nós Não Não tivemos posições firmes Para combater Esse tipo de ignorância Esse tipo de burrice Nosso país caminha A passos largos Para a destruição E é simples assim O que é isso que está acontecendo 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 O que é isso que está acontecendo